E aí Já começou, olha ali Aí ele aqui Olha aqui o ator bem molhado Mas é inclinado desse jeito, como é que não vai subir essa porra inclinadão Ih, caralho, olha o ônibus Meu Deus, olha ele Vamo Bora, vamo simbora Caralho, nossa, ah não, tu toma dano Vamo, vai guiar Nossa, olha o ônibus vindo bem na minha direção Vamo simbora Vamo simbora Vamo simbora Não, se um ca... Ai, me fodeu Se um carro quer o primeiro, lava todo mundo Ai, lava os desorgulhos Eu ia doi Ah Ah Ah, porra, nem comecei Voltou o tamanho do bom Não, não Caralho 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 O captain feriu aqui no placar ali Ele deu o pescoço É, o quanto tu subiu Eu acho Vamo simbora, não tem ninguém na minha frente Tá, agora tem Mas quem tá na minha frente não tá na minha frente no placar Vamo Nossa Ficou de exemplo aí, o lugar velho Ficou de exemplo Ficou de exemplo Isso é infinito? Não Pelo que eu vi, tem cores ali Tipo, a vermelha é a primeira e depois vai evoluir até a última Não, 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 não Nossa Que volta desse nível Sim, cara Ah, que prostituição Tu morreu, tu quer que volte aonde? Se vocês olharem do lado direito, ele mostra o nível Caralho Caralho Olha lá O amarelo é mais de piscião, vai tomar no curto do que isso O amarelo é mais complicado Aham, vai tomar no curto Ah, eu voltei no início Como assim, viado? Ah, meu Deus Olha lá Que que é isso, cara? Eu não tenho condição Você já morreu? Vocês, hein Eu morri logo de cara Ai, ai, ai Nossa 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 Ah, ele tinha atropelado que voa lá do início É isso que acontece? Ei E vocês vão ganhando Recursos, moeda Daí você pode comprar recurso pra estender a tua vida Ah, olha aí, ó Meu, o santo homem me atropelou o lugar Alguém sabe ler ali Eu não sei lá o que aquele peixe faz ali Não Não O cara nem tá vindo na tua direção do nada Ele tá no meio de ti, meu Ué O amarelo aqui O amarelo é putaria O amarelo é putaria Ah não, cara Sai pra fora do mapa Ah, meu Deus Cada vez que tu passa de curto Ganha ponto Ah, dá pra pular Dá pra... Dá pra ficar dentro do banco Que da hora É legal É legal É legal O que que esse... O que que esse daqui faz? Nós tomamos no estouro, Wesley Ah, vai vir outro Ah, morreu Ah, não Ou dá pra aumentar a velocidade aqui Pô Luzão Tô falando Pegar essa coluna Comenta Eu quero correr Eu quero correr Xablau Xablau Xablau, se ele conseguir subir com ali Ele ganha a Ayla de novo Xablau Que copyright Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Ah, par remove É hai BK aí é foda nem custou em mim porra e nem custou em mim viado e se o jogo desligado tu tá indo tu tá indo reto e o cara tá indo lá para o outro lado aí do nada o bagulho aí na linha verde que na linha verde nada acontece a ver de cara amarela amarela nossa verde lá o cara cara se perdeu no nosso corpo não tô jogando com martinaza não sabia que é isso cara ah não cara olha olha onde é que esse carro veio que esse jogo é muito vagabundo cara aqui tu não tá vendo amarelo aqui velho não tem como eu tava amarelo eu cheguei nele mas não tô falando agora tipo tem um tem um ônibus que tá subindo tá vou vou dar dica dá para se escuder atrás das plataformas cara cá ah isso aí porra pera aí eu já fio porra rapa vou dar uma dica da gira que viva de água porra porra carlos aí ai 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 tô com um quase vida só aí põe ai a cair agora vamos aumentar a velocidade aqui não pô aonde é vermelho ae vai vermelho O cara bugou. Olha o marido, pegou o reticol, o viado. Porque eu sou inteligente. Assim, o bagulho sentou em cima da tua cabeça. Olha o bagulho que é o cara em cima dele, meu. Xablam, me chama de relâmpago. Eu tomei meia beropa de bagulho morrer. Caralho, velho. É só você abaixar as vezes, ô múltiplo. Grande múltiplo. Xinguem o múltiplo. Grande múltiplo. Xinguem o múltiplo de ruivo, cara. Vamos, simbola. Bora, Rafa. Sim, alguém foi ele. Xablam perdeu a vida total. Peraí que uma hora vai. A Faborim foi ultrapassada. Tem problema não, cara. O portão já tá vivo. E tem gente que nem, né? Nem Chubacatumba. Ah, não. Aí é foda. Olha só. É foda pra caralho. Caralho. Ué. Onde é que eu tô? Tô no vão, cara. Eu tô no vão do amarelo e do... Do laranja. Ah, tu tá embaixo? Eu tô em cima. Olha lá. Vindo um rapzinha. Eu tenho que morrer, obviamente, pra eu conseguir voltar. O Ricardo tá em primeiro. O Ricardozinho tá todo mundo. Ah, me respeita. Ah, o cara do nada. Ele me respeita. Ah. O que é que? Grande, Ricardo. Ele é muito com respeito. Eu caí e não morri, tá? Eu tô com 7 de vida. Ah, sim. Tem como. Vamos embora. Bora. Liga a lapiseira. Liga a lapiseira toda, toda. Não vai vir. Não vem. Não vem. Liga como é que vem. Liga como é que vem a lapiseira. Liga a lapiseira. Olha ali. Estou tomando. Estou andando. Florescente. Ali. Passa de uma vez. Cabeça de pingola. Ele é ali. Ele é aqui. Ele é aqui. Até eu morri. Até eu morri. Até eu morri. Não rir não. Eu rio. Mentira. Eu morri. Ah, velho. Tá foda. Alguém conseguiu chegar no verde já? Não. Deixa eu pegar umas coisas aqui pra mim. Pra mim tomar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu começar a encontrar. Min não toma. Min se lide o mal. Min não toma. Min tomar. Min tomou. Min tomou nada. Caralho. Alguém me morreu no início já. O que o Salmon faz aqui mesmo? Não sei. Dá um pulão. Vamos, Salmon. Salmon, tu dá um pulo? Dá um pulãozão gigantesco. Apareceu num... Puleiro. Apareceu num gremisto. Eu não entendi o que tem a ver. Todo mundo pula, cara. Só que é gremista ele vai pular. Agora só ele pra pular. Não, é só pra entrar na tua mente mesmo. Pra você ficar todo nervoso. Eu não entendi. Tá achando que tem o... Depois não vieram. E caralho, fui embora. Meu Deus. Ih, voltou no início. Ih, não vem. Não simula. Simula. Não, mula. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Ah, não. Aí é foda. Que bugou igual eu? Não. O ônibus tava paradinho. Eu indo atrás dele de boa. Aí vem no carro e bate. Excelente, cara. Não, certeza que tem. Maracutaia por três disso, né, cara? É. Meu Deus, como é que eu escapou disso? Coisa do Bolsonaro, cara. Vamos. Culpa dele. Eu não vou fazer nada. Ai, neném. Todo bobo. É tu vim pra cá, dando essa ré aí, ô, Ranto Marquês. Olha lá, olha lá. É um guri do guri. O backer não errou? O controle dele é reto, né? Não, mas o controle dele anda em linha reta. Aí é foda. Olha ali como é que vem aquela lapiseira. Toda, toda. Buu. O cara chama a história de lapiseira, é foda. Pois é, cara. Mas é, cara. O backer? Ah, o backer foi tomar café. Chablau. Chablau foi tomar ela. Ah, nossa. Caiu bem em cima, velho. E como é que vem aquela almôndega? Olha ali. Buu. Não é almôndega não, burro. Isso é bola de ferro. Ah, vá. Ah, vá, Chablau. Mas, o que que é isso? Eu achando que tu era um motocic. Não, não é possível, cara. O bagulho fez curva. Parece que eu cheguei no red, bro. Parece que eu cheguei no red, bro. Cara, o vermelho é o primeiro, cara. É o verde que tu quase foi. É o verde? É, o verde, cara. É green. Tu falou red. Red é vermelho. Vermelho é o primeiro. Ah, vá. Cara, tu não sabe entrar nas brincadeiras, amigo? Tu é frau? Ah, aham. Falou, você que é burro. Ah, eu sei que cor que é o seu bagulho, meu. Pois, mas não tem problema admitir que errou. Não, não. Não tá vendo que eu tô brincando. Cabeça de pingola. Tá bom. Tá bom. É como eu falo, calado é um poeta. Ah, não sei o que é desse pingolinha. Não, de ricardinho pênis. Meu Deus. Ih, olha aqui, ó. Esquivo, esquivo. Leandro, tuve o rito. Pior, não tenho, sou negro. Não se apareço. Ah, não. Boa. Bora, Mbappé, patinete. Vamos. Bora, voltei. Caralho, Ricardo, foi até o 2000, mané. Que isso. Café tava bom ou o Becker? Oi? Grão, amigo. Café e o bolo tavam bons? Ah, caralho. Zero. Por oferecer, cara. Tenora. Bolo de cu. Caralho, aí é bom. Bora, bora. Ah, droga. O Xablau gosta de bolo de cu, hein? É bom, é bom. Ele gosta de dar o cu dele pra fazer o bolo. Ah, você tá sabendo bastante, então, né? É, já tem muita experiência em dar o cu pra fazer bolo, né? Não, não, não. 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 Falei pra não conseguir essas coisas. Aí ele falou, ah, vai e solta as pincas. Ah, vai tomar no cu. Ai, tenho medo. Olha, é ali como é que vem. É ali como é que vem os carros. Essas lapiseiras tri embaladas. Interessante, cara. Ah, o cara tem 3K já. Uh, uh, uh. Grande, Ricardinho. Vou brilhar muito no 3K. Ih, aqui eu me entendi. Ah, tá. Tá. E o hitbox é meio de 100 metros de assatora. Vai tomar no cu. Vai tomar no outro ângulo. Ah, o hitbox tem uma gulha esse aí, velho. Vale, eu fui jurado de novo pra fora. Eu vou levar esse... Eu vou levar esse... Peraí. Vai com um sorvetinho aqui, ó. Caralho, eu quase pisei no verde. Ah, na antiga nós brincavamos de jardim, né? Nós pisavamos no verde. Por que que tá ruim? Já começou a tomar no dano, cara? Nunca veio dano, cara. Full life, meu. I have full life. Olha como é que veio o Santomé. Hahaha, o Santomé. Olha, olha, olha. Uaaaaah. Olha o florescente, o embalado, dá no meio do Santomé. Porxa, olha aqui, ó. Se abaixando, parecendo... O cara tá com um peixe na mão, viado. É, viado. Já testamos já. Eu vi o que morreu do pé no dia, a frente. Vamos usar pra subir a vida. Não ficar tomando sentido de dano. Olha ali, como é que vem? Olha ali, ali. Olha aí. Ai, meu Deus. Por que que eu fui sugerir, senhor? Passa a boneca aí com esse piada, rapaz. Esse cortinho de milico. Não sugeriu esse modo pra tomar pau, né, BK? Olha, olha, olha. Mais escudo. Não mira, hein? Carro. Não mira, hein? Carro na direção do cara, nem disfarça, velho. Vocês que são mais inteligentes do que eu, o negócio de velocidade que você compra é só por uma... É, só por uma. Mas ele é bem interessante. Eu tô tirando aqui no Gaster, eu gosto. A primeira vez eu comprei, eu achando que era infinito, né, mas... Ah, e aí que minimizou o meu jogo do nada? Mas minimizou o meu jogo do nada. Minimizou o jogo, cara tá no PC, cara. É, não. Calma, mãe. Calma aí. Tô subindo, vamos lá pra favelina. Bá não dá. Calma aí. Ah, tô te ouvindo. Ah, deixa eu me limpar. Chato pra caralho, velho. Puta que pariu. Olha a paz, cara. Caralho, o Stang, filha da puta, viado. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Ah, não é possível. Caralho, o Stang. ali perdeu o controle da da vida caralho velho olha só cara terceira vez que eu sou jogado pra fora do mapa aham eu não sei como é que deixa eu morrer aqui logo quero morrer me mata isso obrigado aham Boa, Shablau! Caralho, velho! O ônibus sentou um fumo em mim! Perdeu o quanto de vida nisso aí, Shablau! Ah, velho! Quase passei do verde pro azul! Que bosta! Mais uma vez eu sinto jogado pra fora do mapa! O foda não é ser jogado pra fora do mapa, o foda é começar do lado zero de novo, cara! Excelente! É porque é como se tu morresse, né? Tu ia ficar fora do mapa! É, seu credor restaura a vida, né? É! Ah, não é possível, cara! É! 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 Vamos lá. Vamos lá. Caralho, dá pra dirigir os carros. Vai dizer que você já sabia. Não. Não. Tentei entrar no carro. Não, tinha um ônibus virado na minha frente, teu. Eu passei do lado dele entrar, teu. Ué, ah, não é possível que dá pra entrar. Que interessante. Ah, velho. Vocês pararam em jogar? Não, não. Não tô falando nada, nossa. Ah, tá. Não, não. Não, só tava montado falando caminhão. Eu tava dentro do caminhão, ele parado. Ah, mano. Olha esse bagulho do hitbox daqui, ó. Puto pariu. Qual o? Sim, não sei lá. Um. 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 Eu vou atar aqui em 6 e meia na baixa Eu vou atar aqui 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 na baixa Pelo acaso eu tô curioso, eu vou atar lá e a gente troca pela casa por uma... Por um lugar isolado Ela veio... E o pé Caralho Me bateram lá no amarelo e eu tô voltando Eu voltei pro vermelho, olha que bosta E o laranja no caso Ah, o Edelecruz Aí é foda Isso aqui é um sem cápito O Klaus está na mão inteira Tudo bem? Cara, nem custou em mim falta Que merda É um Xablau que tem menos poucos Vamos acordar Xablau É o que? Vamos acordar Xablau pro jogo Entendi nada que falou Caralho Vamos acordar pro jogo Xablau Mas tu calma, eu tô indo aos poucos Obrigada Grande porco Ah, tocado buscando Ricardo já Falta só mais 3 mil E meio Caralho, verdade 3 mil e meio O carro começa a cair de lado Daí não tem como dirigir Vamos sim boa Cheguei no azul Tem que ir Não tem como Não tem como Não tem como Respeita Jogando né Depois você vê meu vídeo lá ou... E deixa o like Arrasta pra cima Caralho Caralho Com dois 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 Não tem condição de não ter subido. Ah, deixa eu ver o que os cachorros estão atindo e por que ninguém olha nada essa merda. Então aproveita aí e olha lá. Pronto. Ai, ele fodeu. Ah, droga. Cadê o idoso? Cadê o idoso? Caralho, agora tá cheio aqui. Tem um ônibus travando meu caminho aqui, cara. Tinha um ônibus parado também aqui, só que ele se moveu. Agora tem dois ônibus parados. Mas aonde tu tá? Qual foi? Olha o amarelo. No início dele. Ah, nem pegou. Cara, que bagulho estranho, que bagulho frau. Nem pegou em mim. O bagulho tá 3 metros de distância. O beatbox pega no bar. Que que é um bagulho frau, cara? Bagulho chato, cara. Coisa chata, cara. Ah, parece que é você, cara. Ah, não. Cai lá na... Olha aqui. Uma lista de Shelby. Brilho. 94. Reagei ruivo. Uh, grande Shablau. Brilho é muito na reação. Daqui a pouco eu já te passo, Shelby. Agora eu fico muito feliz. Ah, o Shelby passou. Eu não tinha visto. Eu não sei nem o que é isso. Ficou compreendo ali. Nem coisa dele. Deixa eu ver. Ah, fodeu. Ah, olha aqui. Olha esse carrinho de golf batendo na... O que é esse carrinho de golf batendo na... O que é esse carrinho de golf batendo na... O que é esse carrinho de golf batendo? A velocidade ajudou? Ao chegar até o azul? Não, o do... Do três vezes a velocidade ajudou ou não? Ajudou. Ajudou o poder mais rápido. Eu sei que é bom, cara. Eu nem sei. Eu cheguei na metade do vermelho e eu já bati. Eu cheguei perto do azul. Eu cheguei perto do azul. Eu cheguei no azul também. Eu cheguei perto do azul. Ai, ai. Fudeu. Agora fudeu. Agora eu fui. O ônibus me jogando lá para baixo. Olha! Que tristeza! Voltou tudo com o 5 de HP. É uma tristeza trabalhar da 1 da tarde até as 9 da noite. Ah, pare! Ah, era pra mim trabalhar no horário normal, né? 7 horas da manhã, eu largava às 3h20. Mas esse domingo, né? Eu vou trabalhar esse horário. Porra, eu já trabalhei o dia todo. A semana toda eu solto normal. No feriado eu trabalhei no horário normal. Vou me sentir sem espugal na mão, porque eu trabalho inteiro. Ah, ia foda. Não, não, não. I'm русi, não me é foda. E ela? É, não. Olha essa módiga, vindo, parecendo... A lapiseira? A lapiseira nem encostou em mim. Encostou, cara. Caiu certinho em você. e caraca muito bom você quer que o clipe aqui e mande lá no grupo mostrando que a rapaz para mim não tá o hitbox minha rapazeira, cara o peixe serve pra que mesmo? eu tô com o peixe da mão aqui não achei bom é eu não achei bom mas Olha, olha, o cara toma dano a 300 metros de distância, que bagulho escroto. Ai, esse carrinho de golfe, que fodido. Dá dano no cara a 300 metros de distância. Pô, parece que o Juquinha começa a ferrar com você, né? Ah, tem uma hora que parece que tudo vem na tua direção. É, é. É por isso que eu tô andando perto do Xabal, pra ver quem que pode antes. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Caralho, essa... Nossa, essa eu fui bem pra caralho. Qual que é o nível legal? Nível legal é como assim. Volta. Ah, buceta. Ah, para, que me deu dano a essa merda. Ah, cara. All right. All right, bro. Damn. Olha ali, o carro do No-Ré. Certinho. Nossa, é para isso que serve o peixe. Que bosta, esse peixe. Puta que pariu, velho. Ah, o Ricardinho, ele anda. Como que o Ricardo vai? Grande Ricard Dê se ele é o Grande Ricard ou o Ricardy Grande Ricard tá ali Grande Ricard A gente tinha baluzo vindo Morri Tive que tava logo atraso né Cara, que merda Tava foda Só vi os bagulhinhos Parece que é roubado nessa merda Jogo de merda Cara, eu to com dois de vida Que peido que passa do meu lado Nossa, cheque Olha isso Olha lá Olha o carro vindo em ti Olha lá Olha ali O bagulho veio Cheio mesmo Mano Opa, obrigado Ricard Ah não, fui o ruivo O que? Que jogou o negócio de Velocidade De shield Rapaz Jogo de morda Adreno açúcar Adreno açúcar É O engradadinho ali deu Opa, obrigado Olha ali Olha ali Olha ali Olha o ônibus vindo direto em mim Cara Se você ficar parado Se você ficar parado uns 3 segundos Ele dá uma acalmada no trem Opa, será que dá pra Depende em qual nível É, mas sei lá o nível que eu tô lá Eu tô no início Ah, no vermelho É fodeu No amarelo e no verde Não faz muita diferença Tem uma olhada aqui Olha aqui Olha ali Ah mano, na moral Olha aqui, olha o carro vindo Olha o ônibus vindo Qualquer coisa entra dentro do ônibus Ou outro caminhão ali Ok Ah, bate Meu, o carro do céu É um bagulho certinho em mim Meu É um jogo escroto É como dizem, né? É como dizem, né? O raio não atinge duas vezes o mesmo lugar Mas Não, não atinge Me estou O raio que eu conheci No mesmo lugar O cara tá Que tá E o xablau? Lutado Oi, tô aqui Ah, parou? Não Ah, não, não Ele tá indo de parado Ele tá indo de lado aí, cara O xablau do melhor jeito que ele consegue Olha ele left, cadê? Caralho Ele tava lá no lado Nossa, essa eu tô nem feio Tomando a fuça É Olha, todo amarelo Caralho Rapaz Crescer amarelo aqui Eu acho que é o pior de todos os níveis, cara Não O azul O azul vem muita coisa Aí é foda Só recebo de 16 Qual que tá mais saúde? O de... Peraí, 25? Não, deu 50 Ele é vagabundo? Qual o problema de ser vagabundo, cara? Puxi Passou a maior cota da vida vagabundo Ele tá chamando Peraí, o cara agora defendendo a raça Eu não sei o cara que é Eu não sei o cara que é Eu não sei o cara que é Eu não sei nada com esse cara aí, cara Eu tô defendendo a raça dos vagabundo, cara Ah, uma hora o cara xinga os vagabundo, uma hora o cara defende Não cheguei nenhum vagabundo, cara Porque eu sou o cara mais vagabundo do grupo Não, mais vagabundo eu também não sei Tu disputa bem com o Beca Ah, fudeu Me fudi, cara Ah, não Não, fui jogando pra fora do mapa, velho Ah, melhor do que de espalmar uma canetada da Bic aqui, ó Cara, eu tô caindo do mato Que tem lá fora do mapa, cara Isso que tu não entendeu Não, caralho No primeiro mês eu fui assim Ah, ia foda Ah, eu cansei Que fudinho Me barra, me encostou em mim Que nojeira Mãe, tem alguém chamando, mano Os cachorro, acho Ah, tô aqui jogando Não dá pra levantar Caralho, o cara é vagabundo de ter nisso, cara Não Peraí, vagabundo de ter nisso, cara O cara é vagabundo de ter nisso, cara O cara é vagabundo de ter nisso Ah, vindo o ônibus aqui da... Trilo louco Companhias Alnobilius Em mim aqui Eu vou sair do campo Pra vender a porta Pra ver que aí que tá chamando a ventilação Deve ser alguém Incomodando Um vizinho ali incomodando Tinelão Ó, mas... Ó, Rafa Mas não dá pra... Dirigir o ônibus É só pra entrar É Tá Aí, tu entra e vem o outro tal Dali no meio do banzo E tu morre Não, você não toma dano Não Vai tomar Olha esse carrinho de kart E dá um ganho daqui Daqui Não é de kart, cara É o de golf Ele não sabe a diferença É, de golf, cara É meio uma merda É tudo por carrinho Pudido de merda Não presta pra merda Não presta pra merda Olha aqui o outro manquinho Derrubou lá embaixo Porra O carro é 5 km por hora e não bateu Rapaz, tô com fome Acho que vou pedir o background Derrama aí, derrama aí Cadê você, ô, Ricardo? Vem que... Peraí, peraí, peraí Quem quer um? O Lube jogou lá Então tá bom Ó, ó Um presentinho pra quem quiser Nossa, mano Boa Boa Tô falando, esses carros são o que vai dar p***, mano Olha o jeito que bicho vem Aparece que tava ali, parece que tem alguém ali controlando Um saldo de sacanagem Essa merda Ah, agora fodeu O Shablau pegou Olha aí Tô com 5 de vida agora Eu tenho mais um barulho de cura que não, cara Sabe o que? Sabe o que? E o Cartola, Shablau? Tá apontando bem Tô fazendo os 60 pontos Que isso, hein? O... O jogador do Vasco lá, o atacante do Vasco me ajudou, coloquei ele em respeito de 3 O Vassi? O VEGETI VEGETI O VEGETI O VEGETI BUM Eu só espero que o BostaFogo ganhe hoje Ó, tá Coloquei o Paulinho do Galo Ah, o Paulinho tá fazendo gol à torta direito? Olha que ele é um do Flavinho direto, nós Não Ah, o carro, o carro, o café Não, 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 não Ah Olha, tu viu como é que ele veio, ele veio certinho em ti, mano Ah, esse aí é foda Não, ele tava vindo pra passar do lado Daí virou Não, o bagulho é surreal Caralho Ô, o Ruivo, tu já tinha jogado, vagabundo O que, cara? Ô, Ricardo, peraí Chablau Oi Tu tá aqui ainda? Não, tô lá em cima Quando tu cair, eu vou te mostrar um negócio Cai Olha aqui, ó Ah, calma Achei que era tu Ah, bagulho Ó, o Ruivo já jogou aqui, ó Ó Ó Ó lá Tu é o segundo mundial, burro Ah, vai tomando teu rabo, cara Ah, meu, cara O Gagas, né? Ah, o que que você joga nesse jogo aqui? Como é que esse cara tá falando que eu joguei? Ah Bah, meu Tá os guris, né, raposinhada A praia, você tá com um tico na boca Tá frisca? Tô te bitando, então você tá sempre com um tico na boca falando isso? tira o mitico da boca o caralho nada como um vídeo family-friendly para galera já deixa o like o cara se afogando do vídeo ingere mais mapa aí meu Deus você entende muito sempre né cara eu sou gaúcho a gente fala se você não quer se referir a uma certa coisa a gente fala isso a gente não fala mas não é não é só porque tu é gaúcho que a gente não sabe é que ele acha que o mundo é diretor do do Rio Grande do Sul ali da casa dele ah lógico as guris Ah se foder agora eu vou pegar minha janta nossa e vai pegar aqui ou chablau caralho onde eu vou parar vamos embora e nem sabia que dava para subir aqui e aí eu cansei eu vou mais essa aqui daí eu vou parar eu tô pensando tô escolhendo o que que eu vou pedir no iFood não tem o xablau o que você me recomenda hoje Ricardo para comer a droga tá bom né oito seiscentos e sessenta galera não chegou tão não chegou tão junto hoje encerrar jogo opa tem encerrar jogo pronto Ah cara eu tava lá em cima no lugar essa foi foda essa foi foda o bom é que eu terminei comemorando ainda e aí Ah